O terceiro BPM nesta noite é o ponto de encontro de policiais militares, Juizado da Infância e da Juventude, Grupamento Tático Operacional, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Finanças. O motivo é uma ação em conjunto para coibir a presença de menores de 18 anos nos bares da cidade. São quase 11 horas da noite e mesmo com chuva começa a operação Pérola do Tapajós Segura. Nós vamos acompanhar a rotina dos policiais militares que arriscam suas vidas para proteger a população. O comboio de policiais percorre as ruas da cidade. Trabalhar à noite requer atenção redobrada, pois é na madrugada, segundo os militares, que os assaltos estão praticados. O sargento Agostinho nos conta como é o trabalho policial. O trabalho da polícia militar sempre é perigoso, a gente trabalha principalmente à noite, pouca visibilidade, ruas escuras, buracos nas ruas, a gente tem que se deslocar a pé, com certeza o risco aumenta à noite. O perigo é constante, mesmo quando a operação é de rotina. Nesta noite, vários adolescentes foram encontrados em bares. Os proprietários dos estabelecimentos foram aconselhados a evitar esse tipo de postura e notificados quando não tinham alvará da prefeitura. O chefe da operação comanda cada detalhe, é a viatura dele que sai na frente e indica o caminho. A ação, que inicialmente seria na interventoria Aeroporto Velho e Diamantino, prosseguiu para outros lugares, como Uruará, Área Verde e Mapiri. Os locais que estão surgindo no decorrer do serviço, a gente está abordando. Até agora não foi constatado nada de grave, apenas alguns casos de menores, que vocês observaram naquele barzinho ali. Mas a gente vai continuar aí até a hora que for preciso e conforme as ocorrências forem aparecendo, a gente vai atendendo aí. Enquanto eles trabalham na noite para garantir a sua segurança, as famílias ficam em casa. É comum que as esposas fiquem preocupadas com os maridos policiais, mas segundo eles, isso faz parte do cotidiano desta profissão. Como todo mundo, né, fica apreensível esperando que a gente volte, né. Porque o trabalho policial não é muito bom, principalmente à noite, né. Nós somos profissionais de segurança pública, temos nossas famílias, esposas, filhos, nos aguardando pela manhã ou então pela tarde, no retorno do serviço. Somos cidadãos normais, temos nossas famílias e queremos voltar com vida, com saúde. A noite continua e a polícia fiscaliza mais bares na cidade. Neste aqui, no bairro do Uruará, foram encontrados dois papelotes de pasta base de cocaína. O dono da droga não foi identificado, mas o bar foi fechado por falta de documentação para o seu funcionamento. No Mapiri, outra ocorrência. Ouvimos pelo rádio da polícia um chamado para um possível tiroteio na Avenida Cuiabá com o Presidente Vargas. Os policiais não encontraram nada, mas ao passar por este bar, flagraram menores consumindo bebida alcoólica. A operação encerra, mas o nosso trabalho continua. Seguindo a viatura do Sargento Paixão, a equipe fica esperando que o Centro de Informações Operacionais da Polícia, o CIOP, informe sobre alguma ocorrência. Algumas viaturas são destacadas para atuar em alguns bairros da cidade, como é o caso desta, que está na Nova República. Durante o tempo em que acompanhamos os militares, nenhuma ocorrência grave foi registrada, mas a ação deles é sempre estar de prontidão. A operação de hoje, mais a situação do posicionamento ostensivo, visando inibir a criminalidade na cidade. Já vimos que hoje é um sábado, quando chega o final de semana, a cidade fica, tem muitos bares, festas ocorrendo pela cidade, e muitos indivíduos, acessem na bebida, e cometem crimes. Apesar dos perigos da noite, os policiais já estão acostumados a encarar certas situações. Faz parte do trabalho deles combater a criminalidade, se arriscar e fazer o que for preciso para manter a ordem. A gente tem que estar mais atento na rua, visando a nossa própria segurança, para podermos oferecer a segurança para a população. São muitas situações que envolvem risco de morte, a gente passa no dia a dia, e a gente, com o profissionalismo, com a técnica, com o treinamento, a gente vai superando a situação. O trabalho policial, eu acho que ele é perigoso, como todos os outros trabalhos, mas é excepcional, porque vocês estão vendo, a gente está de frente a frente com o perigo. Enquanto que você estivesse em um outro serviço, não estaria nessa situação, né? Mas nós escolhemos ser policial, então a gente tem que encarar isso com normalidade. Legenda por Sônia Ruberti